E... Feito! Ah, e aí Alex? Eu sabia que eu seria construir isso. O que você fez? Olha, eu construí o portal do Nether que você pode ir pra outra dimensão. Ah, é mesmo? Quer dizer, isso pode ser perigoso pra você entrar, mas por favor, me deixe entrar pra eu ver um pouquinho, tá? Ah, só deixa eu configurar umas coisas. Filho, você não pode fazer isso. Não, não, não. Eu não sei o que você tá falando, mas esse teste aqui é tão seguro. Não, 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 nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, não, dá licença aqui, dá licença aqui, agora já vou, tchau. Hum, eu tenho certeza que eu estivesse construído nesse portal. Hum, o que será que ele viu? Surpresa! Surpresa! Ah! Ei, obrigado por assistir esse vídeo, então galera, eu devo que vocês terem gostado, espero que vocês tenham gostado muito dessa dublagem que eu fiz, ah, se vocês querem que eu faça mais a continuação do episódio da série, então eu vou fazer em breve, tá? Não vai ser a estreia não, vai ser no outro dia, tá? Então, falou!